Eu queria que, inicialmente, subisse aqui para o palco a coordenadora do início da apresentação, a diamante, Rosana Almeida. Espero que a gente consiga mandar um recado bem forte para vocês. A vontade que a gente tem de passar tudo o que a gente aprendeu nesses 15 anos, desenvolvendo essa atividade de uma forma profissional, tendo resultados e ganhando dinheiro, ganhando as viagens, os reconhecimentos, é uma vontade imensa. A gente queria poder falar tudo, tudo, tudo numa tarde. Mas a gente sabe que esse é um aprendizado constante, contínuo para todos nós. Do que está começando agora, os novos 3%, os que estão aqui a primeira vez, até a gente que já está há mais de 15 anos fazendo isso. E uma das coisas que a gente aprende, em primeiro lugar, uma das primeiras coisas que eu aprendi ao iniciar essa atividade, é que a gente absorve muito mais o aprendizado quando a gente escreve. Então, eu acho que seria importante, se vocês tiverem, o vizinho não tiver trazido papel, caneta, anota, comece a escrever o que a gente fala, o que todos os palestrantes forem falar, porque é impressionante como você acaba conseguindo absorver muito mais o aprendizado. E, mesmo que você seja o máximo e realmente absorva, absorva, se você está pensando grande, você tem um grupo e você está dando exemplo para esse grupo, você anota, porque as outras pessoas vão seguir aquilo que você está fazendo. E o padrão de oito passos, ele é uma metodologia de atuação, não só para desenvolvimento do negócio Amway, mas ela é uma metodologia de atuação empresarial para qualquer negócio. Vocês podem usar isso para vários negócios. Eu conheço várias pessoas que já estiveram nesse negócio, já saíram e falam, poxa, eu utilizo tudo o que eu aprendi durante minhas atividades com a Amway para o meu negócio de hoje em dia. E é um aprendizado espetacular. Então, eu queria muito que vocês entendessem que essa metodologia ela vai servir para tudo na vida de vocês, para qualquer meta que vocês queiram atingir, para qualquer resultado profissional, novo negócio, para tudo. Então, o padrão de oito passos, ele tem uma sequência lógica. Esses passos, eles não estão aleatórios. Não é para você fazer o passo número dois antes de você fazer um. Não é para você fazer o passo número cinco antes de fazer o quatro, três, dois e um. Então, esse passo número um que a gente vai iniciar agora, falar, é longe o mais importante, porque se você não fizer esse bem feito e não continuar desenvolvendo, você não vai conseguir desenvolver os outros em frente. Então, qual é o primeiro passo do padrão? Ah, tá. Aqui tem um resumo dos oito passos. O primeiro passo é metas objetivos, que nós vamos chamar de sonho, e eu vou explicar por quê. Compromissos, fazer a lista de nomes, convidar as pessoas, mostrar o plano do negócio, fazer o fechamento e a continuidade, um segmento. Avaliação e planejamento, aconselhamento e duplicação. E a gente vai explorar cada um desses tópicos. O primeiro de todos, metas e objetivos, sonho. Minha primeira pergunta para vocês. O que é sonho? O que é sonho? Pode até participar, quem quiser dar um gritinho aí, porque a gente acaba desenvolvendo melhor ainda essa atividade. Sonho é aquilo que você... Acontece quando você dorme, aí você acorda e fala, Nossa, sonhei com a minha tia, que ela estava vindo me visitar. É isso que é sonho? Esse é um tipo de sonho. Mas não é o sonho que a gente está se referindo. Sonho é aquilo que você vai visualizar como resultado para a sua vida, para o seu futuro, que você deseja muito e que, porque você deseja muito, você vai fazer qualquer coisa dentro da ética e dos seus limites pessoais para poder atingir. Se possível, ultrapassar os seus limites, que você, na verdade, ninguém conhece os seus próprios limites. A gente sempre pode avançar, avançar, avançar mais. E isso que é sonho. Então, pensa um pouquinho. O que é sonho para você? Qual é o seu sonho? O meu sonho é o mesmo de qualquer outra pessoa? Quem aqui que já pensou, Olha, eu tenho um sonho de estudar, eu quero me tornar uma pessoa profissional, eu quero fazer uma carreira. Muita gente, nossa, se mata para poder chegar nesse objetivo. Paga faculdade, trabalha dois, três empregos para poder pagar. Se submete a mil condições difíceis para poder atingir esse resultado. Estuda horas seguidas, faz provas. Pensa se isso pode ser um sonho para você. Dinheiro. Tem muita gente que fala, olha, o meu sonho é ter muito dinheiro. Todo mundo riu. Você sabe que para o nosso cérebro, ter muito dinheiro para ele não significa absolutamente nada. Então, eu queria desenvolver para vocês esse tópico. Ter muito dinheiro é indefinido para a nossa forma de pensar. Vocês têm que definir quanto que é muito dinheiro para vocês. Me diz uma coisa, quem é que está mais bem resolvido financeiramente? Uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês ou uma pessoa que ganha mil reais por mês? Depende do quê? Não? Tem gente que ganha 10 mil reais por mês e gasta 12. Tem gente que ganha mil e gasta 800. Quem é que está melhor? Quem ganha mil e gasta 800. Então, a gente tem que definir qual é a quantidade. O que você precisa de dinheiro para fazer o quê? Nós temos que dar números. Se você for comprar uma passagem de avião, chegar no balcão, falar, por favor, eu gostaria de comprar uma passagem, eu quero viajar. Qual vai ser a pergunta que a balconista vai te fazer, a vendedora? Para onde? Então, você tem que ter as coisas muito bem definidas para você saber aonde você vai chegar. Então, dinheiro, nunca falar, eu estou fazendo esse negócio porque eu quero ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro não. É quanto de dinheiro para fazer o quê com esse dinheiro? É para se formar, é para poder você não ter que trabalhar tanto e ter mais tempo para a família, poder fazer coisas diferentes com a sua família, se dedicar aos seus filhos. Quantos pais, quantas mães gostariam de poder ficar em casa? É para comprar bens materiais, luxos, carros, bacanas, motos, barcos? Eu não sei, cada um tem o seu sonho. Fazer viagens, conhecer a Disney, ir me visitar. Afinal de contas, estou vizinha do Mickey, não esqueçam. Então, qual é o seu sonho? Quem gosta de viajar? Todo mundo. Eu acho que é o sonho que é comum a todos, é viajar. Em compensação, eu tenho amigos que... Eu tenho uma grande amiga em Orlando, brasileira, que ela é diretora de marketing e vendas, de uma cadeia de restaurantes muito famosas lá. E ela viaja todas as semanas, quatro, cinco dias por semana, quase não tem tempo de ficar em casa. Se eu falar para ela assim, olha, esse negócio, você pode realizar sonhos incríveis, você vai poder viajar, ela não vai ouvir mais. Ela não vai ouvir mais porque ela odeia viajar, ela não quer viajar, ela quer ficar em casa, porque ela viaja muito. Então, além da gente definir o nosso próprio sonho, a gente tem que conhecer o sonho, as vontades daquelas pessoas que vocês estão envolvendo nessa atividade. Qual é o esforço? Por que ela vai fazer um esforço extra para poder atingir um sonho, realizar um sonho? Por exemplo, ter tempo para fazer ginástica, cuidar da sua saúde, dormir melhor, ajudar pessoas, serem voluntários, um médico voluntário, um dentista voluntário, ajudar crianças, idosos, mais passeio, mais praia. Você poder ter tempo, um equilíbrio entre tempo e dinheiro, que é fundamental. Quem é que tem mais tempo na carreira profissional? Que tipo de... Quando você inicia numa carreira profissional, os estudantes estão começando a estudar, estão indo numa faculdade, esse pessoal tem muito tempo sobrando, não tem? Quanto que eles têm de dinheiro? Nada. Aí você vai crescendo profissionalmente, você vai trabalhar na empresa, vai subindo, vai virar gerente, o que vai acontecer? Você vai ter resultados financeiros melhores, você vai estar ganhando mais, e o teu tempo acabou. Então, você ter um equilíbrio entre as duas coisas é muito importante. Aí eu pensei assim, o que é sonho? É tudo isso que a gente falou, aquilo que realmente você vai se esforçar ao máximo para poder atingir. E eu disse para a gente que a gente tem que aprender a lidar com a nossa cabeça. A gente tem que aprender a programar a nossa cabecinha. Então, o sonho, que é tudo aquilo que a gente viu, o muito importante é que a gente tenha eles por escrito, listado, e a gente vai desenvolvendo, como o último tópico que nós temos, que manter o nosso sonho vivo. Existem coisas que você vai realizar, vai realizando, e depois, e aí, acabou? Você não vai se esforçar para nada? Então, você começa a colocar outras metas, outros sonhos que você quer atingir. Sonho é uma coisa viva, ela não morre, ela está sempre crescendo, aumentando. Agora, sonho é igual a metas? Não, não é. Mas as metas, você precisa das metas para poder chegar a um resultado que vai fazer com que, esse resultado vai fazer com que você realize o seu sonho. Então, quando a gente fala em sonho, às vezes, incomoda as pessoas, falam, ai, que papo. Isso não é papo de profissional. Isso é papo de profissional, sim. Profissional, de qualquer área, ele tem que visualizar qual é o objetivo dele, onde ele quer chegar. Se você entrar em uma empresa, em uma multinacional, você vai querer ser o presidente. No nosso negócio, nós queremos ser diamante para poder realizar todos os nossos sonhos. Agora, quais são as metas que a gente vai ter que desenvolver para poder chegar nos nossos sonhos? Eu estava vendo aqui o reconhecimento de 200 PVs, 700 PVs. Quantas pessoas no seu grupo você precisa ter fazendo 200 PVs para chegar a Silver? 50. Se você estimular, incentivar o grupo a fazer esse trabalho de 700 PVs, quantas pessoas você vai precisar? 15. Com 15 pessoas, você consegue chegar a Silver. 15 pessoas ativas fazendo os 700 pontos, ou mais. Então, o esforço de desenvolver clientela, venda de produtos, é grande. Mas, em compensação, você vai ter um resultado mais rápido. E cada vez mais consistente. Então, metas. Você tem que traçar metas justamente... Eu vou falar um pouco mais de metas quando a gente falar de acompanhamento, aconselhamento, mais para frente. Como é que a gente define essas metas? Como é que a gente trabalha com isso? Mas, deixar bem claro aqui, sonho e metas são completamente diferentes. O sonho é o resultado que nós vamos conseguir através do cumprimento das metas. E o sonho, a gente fica perguntando, qual é o tamanho do sonho? Quantos sonhos eu tenho que ter? Qual é o grau de dificuldade do sonho? E ele vai ser impossível de atingir? Então, eu penso assim, o sonho tem que ser aquilo que realmente você quer. E tem que ser tão forte aquilo para você, dentro de você, que realmente você vai estar disposto a fazer os sacrifícios necessários, passar pelas adversidades que vão acontecer, mas não vai desistir. Não vai te tirar do rumo. Você vai precisar, por exemplo, desenvolvendo esse trabalho, você vai dormir menos. Você vai dormir menos porque você vai ter seu trabalho tradicional, você vai ter que cuidar da sua casa, cuidar dos filhos, participar das festas da família, fazer uma série de coisas e arrumar tempo para cuidar da sua lista, contatar as pessoas, mostrar o plano, fazer acompanhamento e tal. Você vai dormir menos. Você vai encontrar um monte de dificuldades, você vai ter imprevistos, como hoje nós tivemos imprevisto do palestrante não ter conseguido vir ao evento. É um imprevisto. Você vai ter que aprender a lidar. Você vai desanimar com isso? Não, você não pode desanimar. Você tem que seguir adiante. Que outros... Muita gente vai falar, esse negócio não funciona. É, mas é aqueles papos que a gente já sabe. Então, o teu sonho tem que ser de um tamanho, de uma intensidade. Você tem que ter isso visualizado de uma forma tão clara, com fotos, com escrito em lista, espalhar as listas pela casa, que você vai realmente conseguir não sair da... da sua meta, do seu caminho. Os sonhos das pessoas, elas não são iguais. A gente já comentou um pouquinho isso. Então, a gente tem uma tendência de achar que todo mundo vai querer as mesmas coisas. Então, quando você estiver contatando uma pessoa nova, você está conhecendo uma nova pessoa do seu grupo, uma pessoa lá na profundidade, um prospecto seu, procura conhecer o que ele gosta. Procura conhecer o que é importante para aquela pessoa. Não adianta a gente tentar passar o nosso sonho para os outros. Então, a gente tem aqueles tópicos principais que a gente sempre recomenda. Lazer. procura saber qual é o lazer que aquela pessoa que você está contatando gosta de fazer. Como é que a família dele, como é que ele se relaciona com a família? A família é uma coisa importante? Se o cara foi solteiro, não está nem pensando em filho e tal. E tem outros que não, que têm filho, que é importante é ter tempo para ficar com a família. E os sonhos mudam ao longo do tempo. Eu já comentei isso também. Muita gente vai conseguir realizar. Meu sonho é poder comprar uma casa. E aí? Qual é o próximo? Já comprei a casa, acabou? Não. A gente sempre tem que estar renovando. Renovando os nossos sonhos. Então, mantenha isso bem claro. O segundo ponto que nós vamos tratar são sobre os compromissos. Em qualquer atividade que vocês forem desenvolver, e nesta também, nós temos que assumir compromissos. muito claramente. Uma pergunta. Qual é o principal compromisso na atividade EMOE que a gente tem que ter? Produtos. Quem mais falou? Sonho. Consumir. Aqui. Primeiro compromisso não é produtos, não é consumir, não é com sonho. Primeiro compromisso é com você mesmo. Você tem que ter um compromisso de se dar uma oportunidade, de acreditar em você mesmo, de acreditar que aquele sonho que você definiu para você, você merece. e você não pode fraquejar. Então, o ponto principal, o compromisso principal que você tem que ter é com seus próprios sonhos, com você mesmo, como pessoa. Você tem esse compromisso com você? Tem que deixar muito claro. Vocês têm que dizer... Se vocês não conseguem se ver ainda com esse compromisso com você mesmo, esse é um trabalho que você tem que fazer. se você precisa ler mais a respeito, conversar mais com a sua linha ascendente, ouvir palestras, o que você precisar fazer para você poder desenvolver essa confiança em você mesmo que você merece, que você pode, esse compromisso com você mesmo, desenvolva, se empenhe. Se empenhe. Aí sim, existem outros compromissos. Outro compromisso, outro compromisso fundamental é você ser fiel aos produtos do seu negócio. Não faz o menor sentido. Você está associado a uma empresa que você é o dono do seu negócio, você é o distribuidor daqueles produtos. É a sua loja, é o seu negócio e você está usando produtos de outros. Tem gente que eu converso e falo assim, nossa, tem a linha de cosméticos, mas eu não uso cosmético. Tudo bem que você não usa cosmético, mas você tem que conhecer e se comprometer a conhecer cada vez mais aquela linha, senão como é que você vai falar dela? Como é que você vai falar para as pessoas coisas que você não conhece? A Ailda estava falando isso. A gente precisa conhecer cada vez mais sobre os nossos produtos, tem que saber muito bem e usar o máximo possível. Usar o máximo possível. Nós temos, então, que ter compromisso com o nosso grupo. Você patrocinou pessoas, você envolveu pessoas nessa atividade, a gente tem que ter um compromisso com essas pessoas. E eles são muito importantes, eles acreditarem em você, eles confiarem em você. Você levantou aquela chama de sonho, de possibilidades de novo naquela pessoa. Você disse que ele pode desenvolver essa atividade que é um negócio de time, de grupo, etc. Então, você tem esse compromisso, você não pode falhar. Você tem que estar presente nos eventos, você tem que estar firme para quando essa pessoa precisar de você. Você tem que ter um compromisso com a sua linha ascendente também. Você tem que estar comprometido em estar dando apoio quando as pessoas precisam dos seus ascendentes, da sua linha ascendente. Ajudar, chegar mais cedo, arrumar. Nós somos um grupo e a gente tem que estar sempre se preocupando com a nossa linha ascendente também. E a gente tem uma forma que é fundamental que a gente se conecte a esse sistema de aprendizado porque as pessoas elas são divididas da seguinte forma. Nós temos aqui uma plateia de pessoas e as amostras do mundo dizem que as pessoas se dividem da seguinte forma. 2,5% das pessoas do mundo elas são extremamente negativas. Elas são pessoas pessimistas, elas são pessoas que não acreditam em nada. e existem muitas pessoas assim. Então, existem essas pessoas que são uma quantidade pequena da população mundial, mas 2,5% delas aproximadamente, você pode a Amway vai falar assim, olha, eu vou provar para você que esse negócio é bárbaro. Vai pegar o jato da Amway, vai levar a conhecer as fábricas, as fazendas, vai em vários eventos, isso vai levar nesses eventos de liderança, mostrar como é que são as nossas viagens, tudo pago, as festas, tudo. E o que vai acontecer? Essas pessoas vão continuar dizendo que esse negócio não funciona. Isso vai acontecer muito, muito. Existem outros 2,5% da população que são aquelas pessoas que são extremamente otimistas. São aquelas pessoas assim que você está sentada num barzinho tomando café, conversando com o seu amigo e falando, olha, esse produtinho aqui para tirar o gosto ruim da boca é muito bom e o cara nem te viu, ele vai parar e falar, que legal, também quero, como é que eu faço para ter um troço desse? Eu ouvi falar que dá para ganhar dinheiro com isso, também quero, ele nem te conhece e eu tenho gente que faz parte do nosso grupo que entrou assim, ele ouviu numa sala de um escritório, um dos gerentes falando com a secretária e ele ouviu o papo, achou interessante e falou, eu quero, entrou, começou a fazer o negócio e deu certo. E aí sobrou o resto das pessoas, os 95% de pessoas que somos quem? A grande maioria, a maioria dos que estão aqui, está certo? O que que acontece com essa grande maioria da população? Nós somos seres humanos, normais, e a gente trabalha com um sistema de humor, eu preciso depois de umas aulas particulares do Moacir para poder aprender como é que a cabeça das pessoas funciona, os nomes corretos, mas as pessoas, elas funcionam em ondas, elas um dia estão bem, outro dia estão mal, um dia ela acredita nela, outro dia ela não acredita, um dia ela fala, pô, Emma, é um troço legal, outro dia ela fala, será que é melhor, é bom mesmo? Outro dia ela fala, eu vou ser diamante, outro dia ela fala, será que eu vou conseguir ser diamante? Talvez eu não chegue nem a 3%, aí outro dia ela fala, eu vou no seminário de liderança, eu vou no seminário de convidados, outro dia ela fala, não sei, aí um dia ela fala, esse produto é bar, outro dia ela fala, não sei, aquele cara falou que não é tão bom assim, e a gente é assim, como é que você vai fazer para que o teu, a tua, o teu humor, a tua força, a tua meta positiva seja assim o mais estável possível e que as influências externas que vão existir sempre a todos os momentos te influenciem um mínimo possível ou quase zero? Como é que você vai fazer para que uma notícia de que assaltaram não sei o que, que a inflação, que o dólar caiu, que o dólar subiu, te atinja menos? Como é que você vai fazer para que as pessoas que falam, ah, esse negócio não funciona, te atinja menos? Que o não te atinja... Como é que você vai fazer? Você tem que estar conectado a um sistema de aprendizado, de motivação, de desenvolvimento de liderança, de desenvolvimento de autoconfiança, de aprendizado profissional constante. E como é que a gente faz isso nesse negócio? primeiro, a gente tem que estar presente nas nossas reuniões semanais, no que a gente chama de reunião aberta, open meeting, pode dar o nome que vocês quiserem, mas as nossas reuniões que a gente tem uma vez por semana à noite. Ah, mas sabe, eu já fui uma vez, já vi como é que é, e não tenho convidado. Não serve, você tem que estar lá porque é uma forma de aprendizado, é uma forma de você estar conectada com gente que está na mesma sintonia, gostosa, alegre, positiva, que você, e se aquele dia você não estava tão bem, você chegou lá, você viu que as pessoas estão animadas e aquilo te contagia. Então, é uma forma de você ver a vitrine do nosso negócio, como vocês viram aqui em cima, um é dentista, outro é médico, a outra pessoa é vendedora de produtos de odontologia, a outra moça é caixa, outra é professor. Aí você vai falar, poxa, olha que diversidade de pessoas que podem ter sucesso nesse negócio. Eu vou continuar sendo. Então, essa é uma forma. Outra forma é a gente estar presente nesses eventos aqui. Uma vez ao mês, a gente tem um evento mais longo, palestras, reconhecimentos, exatamente o que a gente está fazendo, e isso vai fazendo com que a sua cabeça, sua atividade emocional, ela fique mais equilibrada. A sua inteligência emocional está sendo desenvolvida. Você está ficando uma pessoa emocionalmente mais inteligente a cada dia, a cada mês, a cada ano. A gente faz isso há 15 anos. Há 15 anos que a gente vai a um seminário por mês. Há 15 anos que a gente vai na Open toda semana. Convenções, etc. O que vai fazer? Você vai ficando uma pessoa mais forte. Mais forte para esse negócio, para qualquer negócio na sua vida. Então, nós falamos dos eventos. Uma reunião por semana, um seminário por mês, às convenções que acontecem algumas vezes durante o ano, que é uma coisa mais intensa, é um choque, várias pessoas de vários estados, é um contágio maior. Palestrantes com histórias diferentes, experiências diferentes, é melhor. Depois, o que a gente pode fazer para que os outros dias, que a gente não esteja numa convenção, num seminário, ou numa reunião aberta, a gente possa estar ligadão e animado? escutando os CDs. A gente tem que escutar o CD todos os dias. Ah, mas eu escutei uma vez. Cada vez que você escutar de novo, aquele CD, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, você vai escutar coisas que você não escutou na primeira. Você vai aprender coisas que você não aprendeu anteriormente. E aquilo vai te fazer manter aquela inteligência emocional, aquele equilíbrio emocional ativadíssimo. e a leitura, gente. A leitura, a leitura de livros que trabalham todos esses aspectos que a gente está falando. A autoconfiança, como que a gente se torna um líder. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que gosta de ler? Muito bem. Aconteceu comigo uma coisa, eu adoro ler. Quando eu comecei a desenvolver esse negócio, eu só lia livros dessa área, livros de autoajuda, de autoconfiança, de liderança, etc. Eu me sentia culpada, porque, às vezes, eu via ali um romance do Sidney Sheldon, falava, não posso ler, porque eu tenho que ler isso. Não vou ler, porque eu vou ler isso. Aí saía qualquer coisa e eu falava, um livro sobre, sei lá, comidas. E eu não ficava com aquilo. Não, não posso perder. Não. Gente, leitura é como novela. É igualzinho novela. Você já via alguém assistir uma novela só? Todo mundo assistia a das seis, a das sete, a das oito. Quem assiste novela é assim. Eu sou assim, eu leio três, quatro livros ao mesmo tempo. Por quê? Eu gosto de ler muito, por exemplo, adoro ler histórias, biografias. Adoro conhecer a história das pessoas. Acho que é o jeito mais, que mais me ajuda a ter certeza que eu posso das coisas, posso ter as coisas, conseguir as coisas, além da história dos outros. Porque é cada história que você fala, é impossível esse cara ter se tornado um império desse, como o Walmart, por exemplo. Eu li essa história maravilhosa. Essa parte é muito, muito importante que a gente tenha noção de como a gente tem que ser, ter o nosso emocional bem firme, bem forte. Tá bom? Aí nós vamos para o passo número três. Fazer a lista de nomes. Gente, é a lista de nomes que vai dar vida para o nosso negócio. Não adianta você ter sonho, não adianta você ter todos os compromissos, estar em todos os eventos, participar de tudo, se você não tiver uma lista das pessoas que vão mover os produtos. Lembra aquela velha frase, produtos não movem pessoas, são as pessoas que movem os produtos. Nosso negócio é baseado em pessoas. Então, a gente precisa conhecer as pessoas e a gente precisa saber fazer uma lista de nomes. A forma como vocês vão organizar essa lista é individual de cada um. Mas existem alguns truques. primeiro, ela tem que estar ou por escrito, na minha época, quando eu comecei há 15 anos atrás, ninguém andava com agendinha de palm top ou de celular ou laptop. Então, era tudo na mão mesmo. Mas se você quer fazer sua lista no seu programa preferido, no computador, por escrito, na sua agenda, o importante é que você tem que ter aquela lista viva. Ela acrescenta, você vai acrescentar pessoas na sua lista todos os dias. todos os dias você vai conhecer uma pessoa nova. Pessoas é o seu negócio. Seu negócio é pessoas. São as pessoas que vão mover os produtos. Sem pessoas esse negócio não vai funcionar. Então, tenha uma lista viva. Não prejulguem ninguém. Coloquem todas as pessoas na sua lista, mas qualifiquem essa lista. Imagina que a Emoy falasse assim, olha, o nosso plano de marketing só permite que você patrocine 10 pessoas. Esse é o limite. Só pode patrocinar 10 pessoas. Quem são essas 10 pessoas que você iria contatar e patrocinar? As melhores pessoas daquela lista. Aquelas pessoas que você conhece e fala, pô, aquele cara é bom, aquele cara é empresário, aquele cara já tem sucesso, aquele cara tem visão. são essas pessoas pelas quais você começa a convidar. Se a gente às vezes tem uma tendência de convidar, poxa, vou convidar a minha cunhada, coitada, ela está desempregada, está meia dura, não sei o quê. Essas pessoas vão ser as mais difíceis de deslanchar no negócio. Quer dizer que você não convida? Não é isso. Eu estou falando que você faz uma lista sem prejulgar, mas você vai ter que aprender a qualificar por onde você vai começar a convidar, que forma que você vai abordar. Você vai abordar as pessoas iguais? Não. Mas eu não vou entrar nesse tópico, porque esse é o próximo tópico, é o passo número 4, que eu vou deixar para o nosso Esmeralda, Mário Bezerra, para dar continuidade. Pois eu volto. Passo 4. Convidar as pessoas. É a parte mais fácil, não é? Ou não? Não, né? Complicado, né? Pessoa que tem que pegar um telefone para fazer um convite, parece que o telefone é um jacaré, né? Eu falo, não vou pôr a mão aí, senão... Aí falo assim, não, já já eu ligo. É só terminar a novela e eu ligo. Aí termina a novela, você dá uma mudada de canal para ver outras coisas. olha para o telefone. Bom, agora também não dá, é muito tarde, a pessoa já deve estar dormindo. Vamos deixar para amanhã. E assim vai, não é? Gente, como convidar? Não existe receita. Se existisse, a gente já estava seguindo. Não tem receita. Por que não tem receita? Porque nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Nós pensamos de forma diferente. nós somos diferentes na formação, no nível cultural, no nível social, nas nossas aspirações. Alguns são casados, outros não. Uns são homens, outros são mulheres. Uns são são paulinos, outros não são. Isso você, isso nós, que estamos no negócio. e as pessoas com que nós vamos convidar também são diferentes. Níveis diferentes, atividades diferentes, pensam coisas diferentes. Então, não pode ter uma forma única de convidar. Você vai ter que desenvolver o seu método de convidar. E ele não vai ser único também, você vai perceber isso. Cada pessoa vai exigir uma abordagem diferente. O manual do empresário, que é o nosso, nossa bibliazinha, para a gente seguir, ele dá uma série de orientações. E siga, se você seguir aquilo, funciona. Você pode perceber que, independentemente da forma de convidar, há duas possibilidades. Ou você vai convidar a pessoa para ela ver uma apresentação, ou você vai convidar a pessoa para ela estar em contato com alguém do negócio. Ou para ela ver, ou você vai convidar para ela, se ela quer estar em contato com alguém, com algum empresário que desenvolve esse negócio. Que, no fundo, também vai dar na mesma coisa, que ele vai apresentar o negócio. A ideia é que você faça coisa simples. Pelo menos, é o que acontece comigo. Quando você começa a enrolar muito, ficar dando muita volta, quando você começa a dar muita corda, normalmente você se enforca. E não dá certo. É melhor ser mais objetivo. Uma forma de ser objetivo é, se você vai falar com uma pessoa, perguntar se ela conhece a Emoy. Você conhece a Emoy? Tem gente que tem vergonha de falar isso, não tem? Por quê? Por que tem vergonha de falar que é Emoy? Eu acredito que quando a pessoa não está firme assim, ela... um pouco dessa vergonha é um pouco da falta de firmeza que ela tem no negócio ou nela. Eu não é. Fazendo um parágrafo aqui, um parênteses. Por onde que começa o sucesso? O pessoal lá que já viu falar nisso, estão falando lá, estão soprando. Por onde começa o sucesso? Pelo trabalho? Começa pela crença. Se você não acredita, seja lá o que você está fazendo, não vai funcionar. Agora, se você acredita, vai funcionar. Então, você tem que trabalhar a sua crença no negócio e em você. Muitas coisas que a Rosana falou. Então, quando você vai fazer um convite, você precisa estar convicto de que você está apresentando uma coisa boa para a pessoa. não é? Se é bom para você, pode ser bom para ela. Então, você precisa trabalhar essa parte. Você precisa trabalhar a crença no negócio e em você. Porque quando você fala assim, você conhece a Amway? Eu, muitas vezes, no começo, quando eu estava titubeante, eu tinha dificuldade de lidar com as respostas que vinham. Agora, eu não tenho nenhuma. Seja lá o que vier, eu sei me defender, eu sei explicar. Você conhece a Amway? O que a pessoa pode falar? Sim ou não? Se ela falar sim, você pode usar o diálogo aqui do manual? Olha, a Amway está com uma estratégia nova, baseada em falar em alguma coisa. Ela pretende expandir o seu faturamento em dez vezes até dentro de um ano ou dois. E, para isso, estão procurando empreendedores fortes, ambiciosos. É uma forma de você abordar. até aqui no manual. E se a pessoa fala... Se a pessoa fala não? Não. Se a pessoa fala sim, se a pessoa fala não, é isso que você diz. Fiz confusão, não fiz? Quando a pessoa fala não, você diz, olha, a Amway é uma empresa que está baseada em suplementos, em produtos de saúde, e você conta a história. e está procurando empreendedores, pessoas que queiram se desenvolver. Você tem interesse em ver isso? É uma forma de abordar a pessoa. E quando a pessoa fala sim, conheço, é a mesma coisa que você pode falar, só se acrescenta um pouquinho aqui. A Amway mudou bastante. Tem novas estratégias, tem novas abordagens. se você tiver dificuldade para fazer convite, você pode fazer o convite junto com alguém. Essa parte aqui é mais para o pessoal mais novo, porque o pessoal antigo já tem as suas formas de trabalhar. Se você é novo, está com dificuldade de fazer convite, não sabe como fazer convite, uma das formas é você fazer o convite junto com alguém imperiente da tua linha ascendente. Eu já fiz isso várias vezes. A pessoa nova tem uma boa lista, mas tem dificuldade, não tem jeito de falar. Então a gente senta ali um do lado do outro no telefone e fala, muito bem, quem é o melhor da sua lista? Aí eu pergunto. O melhor da minha lista aqui é esse daqui. Esse fulano aqui. Vamos supor que ele chame Álvaro. Ah, o Álvaro. O que é que é? O Álvaro é empresário. Você conhece? Conheço. Muito bem. Então faz o seguinte, liga para o Álvaro. Liga para o Álvaro e fala quem você é e pergunta sobre a família dele porque ele conhece você e vice-versa e diga que você está aqui com o empresário, que é o Mário, que quer falar com ele. Isso o Álvaro sabe fazer, não sabe? Ligar para o fulano e falar, ô fulano, como é que vai? Tua família, filho e tal, eu trabalho, como é que está tudo? Tudo bem. Aí ele pergunta, e aí, por que você ligou para mim? É o seguinte, eu estou aqui com o Mário, ele é um empresário, ele vai falar com você. Passa o telefone para mim. Aí eu falo, olá Álvaro, tudo bem? Eu sou o Mário. Eu estou aqui conversando com o Daniel, perguntando se o Daniel conhece pessoas empreendedoras, de bom perfil, porque nós estamos desenvolvendo uma nova atividade aqui, e ele me deu o seu nome. Você tem interesse em ver uma atividade com boas possibilidades de rentabilidade? Você tem algum interesse? O que o camarada deve falar? É. Fala, olha, você fala assim, eu não tenho muito tempo agora, mas a gente pode combinar um, nos encontrarmos em algum lugar, em 15 ou 20 minutos a gente explica isso, e marca um encontro num café, numa lanchonete, em algum lugar. Quantos dá para fazer numa noite? Dá para fazer uns 10, não dá? Todo mundo vai dizer sim, todo mundo vai topar? Não, mas vai uns 3 ou 4 vão, você monta esse esquema e vai funcionar. São várias formas, gente, não tem apenas uma. Contato frio. O que é contato frio? Contato frio é você falar com uma pessoa que você não conhece. Tem gente que treme no contato frio, não é? Eu acho um barato, eu acho a coisa mais gostosa, a mais divertida. O contato frio é, eu escrevi aqui, eu escrevi, é uma inesgotável fonte de candidatos. Não tem fim. Se você ouvir a história que a gente ouve dos vários diamantes, a maioria deles confessa. A maior parte dos diamantes, das redes dessas pessoas, não eram pessoas que eles conheciam, não é? Pessoas que eles conheceram ao longo do processo. como é que você começa um contato frio? tem várias formas. Não tem uma fórmula secreta, mas existe uma que é bastante recomendada. Form. O que que é o form? O que que é o form? O form é uma forma, é uma estratégia de você manter uma conversa com alguém que você não conhece. F de família, O de ocupação, R de... R de regressão, E, M de... Mensagem. Quando você vai conversar com uma pessoa que você não conhece, objetivando convidar para o negócio, você... Família, gente, é a dela, viu? Ocupação, é a dela. Recreação, é a dela. Porque senão você se torna um chato, insuportável, se você começar a falar de você. Ela não está nem um pouco interessada. Você está interessado, sim, nela. Como um candidato. Então você vai falar da família. Todo mundo gosta de falar da família. Dos filhos, dos pais, da esposa, do marido. Todo mundo gosta de falar da família. Comece o papo por aí. É legal. A pessoa já começa a achar você legal. Fale da ocupação dela. Normalmente dá certo. Não que ela goste da ocupação dela, mas é por aí que você vai pegando o quê? Os ganchos para a mensagem. Está certo? De repente a pessoa não gosta do que ela faz. De repente ela não gosta do chefe dela. Recreação. O que ela gosta de fazer? Gosta de jogar, gosta de viajar, gosta de brincar. O que ela gosta de fazer? Se você fizer um FOR legal, você levantou vários pontos importantes. E o que é a mensagem? O que é a mensagem, gente? É aquilo que você vai falar para relacionar o que você obteve aqui com a oportunidade que você tem. Se é o camarada que não gosta do trabalho dele, se é porque ele não tem tempo para a família, se é porque ele gosta de viajar, se é porque ele quer estudar. Percebe? Então, você manda mensagem. E sempre diga, pelo menos eu digo, olha, não posso te prometer nada, mas eu acho que essa oportunidade pode ajudar você em alguma coisa. Então, gente, é isso daí. com relação a como convidar as pessoas. Muito bem, você convidou a pessoa. Você agora, vamos passar para o seguinte, mostrar o plano. Mostrar o plano. Mostrar o plano ficou tão, essa forma de falar ficou tão comum que a gente passou a usar um verbo. M-O-P. Mopar. Mostrar o plano quer dizer M-O-P. Muito bem, então, como é que se mostra o plano? Como é que se M-O-P? Tem várias formas. Uma das formas é o um a um. Você e o candidato. A outra forma é quando você já está mais experiente, é você e um grupo de pessoas que está assistindo. A outra forma é quando alguém da sua linha ascendente está mostrando o plano para um candidato seu que pode ser apenas um candidato como pode ser um grupo de pessoas. Outra forma de mostrar o plano também é uma pessoa já que tem um, vamos dizer assim, tem uma boa experiência, então ela apresenta o plano numa reunião de negócios. É o exemplo típico de uma Open. O importante, quando você mostra o plano, seja lá quem mostra o plano, vamos imaginar você mostrando o plano, procure mostrar confiança, procure mostrar confiança, entusiasmo com aquilo que você está mostrando. Se você não tem muita experiência, isso é uma coisa que eu vou dizer para vocês que eu senti nesses anos todos. Se você não tem muita experiência, se você não sabe muito bem sobre o negócio, não é tão importante. A sua atitude é importante, que você está entusiasmado, que você está animado, você transmite isso para a pessoa que está vendo aquela oportunidade. Muita gente entra pela sua atitude, não pelo negócio. Quantas pessoas entenderam o negócio quando assistiram pela primeira vez? Quantas? A porcentagem é baixa. As pessoas entram por vários motivos. Um dos motivos é a sua atitude. Na onda da Rosana, se você está naquela onda lá embaixo, vai mostrar o plano para um cara que também está na onda lá embaixo, o que vai acontecer? Não, você tem que estar lá em cima. A sua atitude faz o cara, esse cara aí, nossa, esse negócio é bom mesmo, não entendeu o que é o negócio, mas o negócio é legal. Uma outra forma é você, qual é o plano perfeito? O plano perfeito é aquele patrocinador, mas não existe um plano perfeito. Uma forma, se você não sabe mostrar o plano, veja bem, você não sabe mostrar o plano, não tem reunião para você levar, não tem upline, porque você mora não sei aonde, o que você faz? Abre o manual e lê junto com a pessoa o plano que está aqui no final. Leia junto com a pessoa, aqui o plano 1 a 1. Você não, para patrocinar a pessoa, você não precisa demonstrar que você sabe que você é o máximo, não importa isso. O que importa é ela entender que aquilo é uma oportunidade para ela. É isso que interessa. Então, leia junto com ela. uma outra forma é você levar para uma reunião de negócio. Leva a pessoa para uma reunião de negócio. Às vezes, é levar para uma reunião do seu grupo ou uma reunião que o seu upline, que é o pessoal da sua linha ascendente, está fazendo. Agora, tem umas regrinhas importantes que ajudam, viu, gente? Vamos supor que você tem uma reunião na sua casa, você convidou algumas pessoas e você chamou o seu upline. Está lá sua cunhada, seu primo, sua vizinha e chegou o seu upline e muitas vezes ele tem quadro, ele leva o quadro. Já aconteceu isso comigo? Está todo mundo lá? Aí o... E aí, Marião, fala aí. O que tem que fazer? Edificar. Edifica. Não é para edificar porque eu sou upline. Às vezes, é até o contrário. Eu tenho que edificar downline. Não é a posição do negócio. É que você tem que edificar o apresentador. Por que você tem que edificar o apresentador? Para que as pessoas prestem atenção. Puxa vida. Quando... A gente já teve muitas experiências. Está lá um monte da turma toda, toda a turma da faculdade lá. eu vou mostrar uma oportunidade para vocês ganharem dinheiro. O cara fala, o quê? Você vai apresentar? Você sempre ficou... Você foi duro, agora você vai falar em ganhar dinheiro? Para com isso, cara. Não adianta você querer apresentar o plano para a tua turma. Por quê? Porque a tua turma vai te ver sempre como ela te viu. Aquele bagunceiro, aquele cara que trabalha não sei aonde, é difícil, é uma coisa natural, é difícil que a pessoa enxergue você como fazendo uma coisa diferente num outro nível. Então, por isso é que você traz uma outra pessoa e edifique a pessoa. Olha, pessoal, eu convidei vocês para virem aqui, para ver uma apresentação do oportunidade do negócio. Está aqui, fulano e tal, que veio. Ele é... ele trabalha no banco, vou dar um exemplo aqui, trabalha no banco, ele é gerente do banco, tem uma situação profissional muito interessante e está fazendo esse negócio como segunda renda e está tendo resultados muito bons. Eu enxerguei que seria muito bom para vocês. Então, eu trouxe a pessoa para que mostrasse o que ela está fazendo, o que nós estamos fazendo, quem sabe isso possa interessar vocês. edifique o palestrante, porque as pessoas vão prestar atenção nele. Vai, Marião, fala aí para o pessoal. Percebe a diferença? Edificar é algo que funciona no nosso negócio. Olha, depois de assistir algumas apresentações que as pessoas fazem, você acaba adquirindo o seu jeito de apresentar e você vai apresentar o plano. O importante é isso. O importante é você não perder a oportunidade porque as oportunidades de mostrar o plano aparecem. De repente, alguém pergunta, mas o que você está fazendo? Como é que você vai falar? Ah, eu quero convidar você para uma reunião. Não é teu primo, está ali na casa da sua mãe. Viu você. Oi, como é que vai? O que você está fazendo? Você fala o que você está fazendo. Mas como é que funciona isso? Ah, eu quero convidar você para uma reunião. Não funciona para certas ocasiões. Você tem que matar o bicho logo ali mesmo. Mostra o plano. Ah, mas eu não sei mostrar tudo. Mostra o que você sabe. Mostra o que funciona. Aí você fala, olha, você quer ver com outras pessoas que estão há mais tempo, que têm resultado? Aí você leva o cara para outro lugar, para um seminário, para uma open. Não perca a oportunidade. Elas aparecem de monte, toda hora, na cara da gente. O importante é o seguinte. Eu perguntei qual é o plano perfeito. É difícil dizer qual é o plano perfeito. Mas qual é o pior plano que existe? É o plano que não é mostrado. Esse é o pior. A oportunidade passa e tchau. Depois que você mostrou o plano, o que você faz? Você acabou de mostrar o plano. Bonito, feio, não importa com quadro, sem quadro, no papel, no guardanapo do restaurante. O que você faz? Dá alguma coisa para o cara. Você tem que ter sempre alguma coisa. Um CD, um catálogo, alguma coisa você tem que dar para a pessoa. Por que você tem que dar alguma coisa para a pessoa? Para ela examinar. E não só para isso, para você ter uma oportunidade de falar com ela de novo. Tem uma fita antiga que o cara falava assim, se você não tiver nada para dar, dá o sapato. Dá o sapato para o cara, porque assim, no dia seguinte ele fala, escuta, você está com o meu sapato? Você, entendeu? Você tem que dar alguma coisa para o camarada. Porque, esse negócio aqui não tem regra fixa para nada, mas, o ideal é que você faça um contato com a pessoa, 24 ou 48 horas depois. Se você deixar passar disso, a possibilidade de ele entrar na onda do esquecimento aumenta. 24 ou 48 horas. Aí você fala, quando você entra, você fala, estou te emprestando, você não está dando. Estou emprestando. Você dá uma olhada nisso, e depois vamos combinar, a gente se vê amanhã, no máximo depois da manhã, e você me devolve isso. Está bom? Portanto, eu acho que é sempre bom você ter papel, caneta. Que caneta que você tem que ter? Uma caneta que escreva. Não só isso. O cara pega e puxa uma bique. Não é ruim. O cara pega e puxa uma Montblanc. Não é ruim. Mas o que é melhor? Essa. Essa é a melhor. Por que essa é melhor? Porque essa você escreve e o cara fica lendo aquele negócio lá. Os caras têm até caneta. Os caras não são fracos, não. E num ato assim de bondade sua, de magnanimidade, o que você faz? Tó. Você dá a caneta para o cara. Vê que me escreve bem. Não é só escrever bem. Tudo é bom aí nesse negócio. Outra coisa legal de ter é catálogo, revista, para você poder emprestar para a pessoa. CD. Quando você empresta o CD, você fala, dá uma ouvida nesse CD e me fala o que você achou daquele momento quando o cara fala da Jamaica. o cara vai ouvir até descobrir o que tem na Jamaica. Você fala alguma coisa que tem no CD, óbvio. O ideal é que você tenha um quadro desse. Nós estamos com dificuldade para encontrar quem faz o pé, porque o quadro está cheio de lugar que faz. E o que mais você tem que ter com você? Caneta, papel, quadro, caneta que escreve, CD. O que é bom ter com você? Kit. Olha só, demorou para falar Kit? Que Kit? O Kit de negócio, se o camarada, se o cara resolver entrar na hora, o que você faz? Você vai esperar? Quantas, confessa aí, quantos que vocês perderam por não ter Kit na hora ali? Muitos. É ou não é? Que Kit você tem que oferecer para o cara? O Kit da Amway. E não esqueça do Kit de capacitação. Se o camarada entrar no negócio se não aprender como fazer, ele vai morrer. Passo 6. Passo 6 é necessário quando a pessoa não fechou no passo 5. Quando ela levou o CD ou quando levou alguma coisa. Ela foi examinar. Você tornou encontrar a pessoa. E aí, o que você faz? Geralmente, ela tem uma das seguintes três respostas. Uma delas é quero participar. sim. A outra é não. E a terceira possibilidade qual que é? Vou pensar. Isso significa postergar. Jogar para frente. Vamos analisar primeiro o sim. A pessoa topou. Você precisa com um jeito, sem pressão, descobrir o que ela topou. De repente, ela topou usar os produtos. Ela só quer usar os produtos. O que você faz? Você encaminha de que forma a questão? Você faça a pessoa cliente. Ela pode ser uma cliente que vai comprar de você. Pronto. Fácil. Ela pode ser uma cliente que não quer comprar de você. Quer que a Emo forneça com nota fiscal. O que você tem que fazer? No primeiro pedido, você pega os dados cadastrais e fornece para a Emo e fala. Essa pessoa quer comprar produtos. Ele tem esse nome, esse endereço, esse CPF, e ela quer comprar esses produtos. A Emo fornece nota fiscal para lá e o lucro da venda vem para você. A Emo passa para você. Cliente. Tem dois tipos de cliente. O cadastrado e o não cadastrado. A pessoa pode gostar da ideia de fazer o negócio, mas sem fazer rede. Ela quer comprar por preço de atacado e quer vender também. Então, como é que você faz? Cadastra a pessoa como associado. É aquele contratinho que custa 10 reais. Você deve ter também sempre isso daí na tua pasta. cadastra a pessoa e ela vai comprar diretamente, ela vai vender se ela quiser. Muitas vezes o associado depois torna-se um empresário independente. O ideal é que você encaminhe a pessoa para ser empresário. Porque o associado, a experiência que a gente tem é que nem, não muitos vão muito longe. O empresário é mais provável. Então, tornar a pessoa empresária significa que a galera tem que assinar um contrato. ela tem que entregar aqueles documentos que a Emoe agora está exigindo. RG, CPF e conta de luz. Não tem jeito. Mas, são flexíveis. Aceita até fax. São flexíveis. E pronto. Cadastra a pessoa. Não esqueça do kit de capacitação. A pessoa entrar, o que acontece? A probabilidade dela não ir para frente é grande. O que é o kit de capacitação? CDs, manual e convite para o seminário. A pessoa acabou de entrar. O que é que você... O ideal é que ela entre com os dois kits. Aí, o que é que você fala para a pessoa? Você acabou de entrar num negócio extraordinário. Você tem 40 anos de idade e você esperou 40 anos da sua vida para ter uma grande chance da sua vida. Por favor, espere mais uns dias para começar. Porque, às vezes, o entusiasmo dele é tão grande que ele vai começar a falar com todo mundo. E o mundo está cheio de quê? de jacaré. Tem boca grande e morde. Não é verdade? E você entrou nessa roubada? Isso é uma seita. Isso é pirâmide. Isso é não sei o que lá. Não fala esse monte de bobrinha? E a cunhada da vizinha do zelador do prédio da minha tia entrou nesse negócio. Não ganhou dinheiro nenhum. Olha, a fulana separou por causa disso. Perdeu tudo. Caramba! O que o negócio tem que ver com isso? Eu, no começo, ficava meio assustado. Agora eu falo. Eu. Você tem certeza do que você está falando? Tenho. Você pode provar o que você está falando? Eu quero que você me conte isso direitinho, porque eu estou na empresa e nunca vi isso. a empresa é séria. Isso que você está me falando, você pode me dar informações corretas e precisas sobre isso que você está falando? Geralmente, você vai desmontando a pessoa aos poucos. Ela ouviu dizer que não sei o que, não sei o que. A grande verdade qual que é? A grande verdade é que é barato entrar nesse negócio. E muitas pessoas entraram nesse negócio com aquela possibilidade e vamos ganhar dinheiro fácil. E o que é que descobriu? Que dinheiro não ganha dinheiro fácil. Dinheiro não cai do céu. Então, aí a pessoa descobre que não ganha dinheiro fácil, o que é que ela faz? Ela para. Só que antes de parar, ela não tinha falado com os cunhados, com os primos, com a vizinhança toda. Aí o pessoal fala assim, e aí, aquele negócio? O que é que a pessoa normal fala? Ela fala? Sabe o que não deu certo? Porque eu não fiz as coisas direito. Ela fala isso? O que é que ela fala? Ah, que agora não funciona. Só os primeiros que ganham. E fala um monte de outras bobagens. O que acontece? Denigra a imagem do negócio. Eu não deixo falar mal do negócio. Para mim, ninguém fala. Para mim, ninguém fala. Na hora, eu aperto. Na hora. Sabe por quê? É uma questão de... É aquilo que eu falei no começo. É crença. Eu acredito nisso. Eu acredito na seriedade do negócio. Eu não admito que ninguém fale mal do meu negócio. Ninguém admite. Admite? As pessoas podem até não gostar do trabalho que ela faz, mas você fala mal, o que acontece? Ela reage. É a mesma coisa aqui. Se o cara quer entrar, você já sabe como fazer, né? Agora, se o cara não quer entrar, ele sempre inventa umas conversas, né? Cada um... Você quer pensar mais um pouco? Quero? Tal. A maneira disso... Porque, veja bem, quando a pessoa fala não quero, é a melhor coisa. Não, não é a melhor, mas é bom. A melhor coisa é falar quero. Mas quando ela fala não quero, você já não vai perder tempo, não é? Agora, o duro são aqueles que ficam no nheco-nheco. Agora, veja bem, às vezes a pessoa realmente quer avaliar melhor, mas às vezes ela não está sabendo dizer para você que não está interessada. Ela não sabe dizer para você, ó, não quero. Então, ela fica enrolando. Uma forma que ajuda a descobrir é o seguinte, você já está no... Você já mostrou o plano um dia, você já está no... fazendo o follow-up, o acompanhamento. E está nesse ponto aí. Aí você fala o seguinte, então, vamos fazer o seguinte, eu vou te prestar mais um material e para você depois, quando você fala isso, normalmente ele se... ele se revela. Porque se ele não está afim, você vai dar mais material. Não, não, é que eu não vou ter tempo, ok? Então, você já sabe. Gente, essa hora é a melhor hora para você transformar o cara em quê? Em cliente. Quando ele não quer fazer o negócio, é muito provável que ele se transforme em cliente. Porque até para ele é um alívio ele se transformar em cliente. E para você, não é ruim. Para você não é ruim. Por que não é ruim? Porque ele vai ter contato com um produto bom. E é possível que aconteça o quê? É muito possível, aliás, que ele goste do produto. Porque nós que estamos no negócio já sabemos, o produto apaixona. A pessoa que está fora do negócio é que não sabe que fica pondo empecilho no negócio dos produtos, mas nós já sabemos que ele é bom. Por isso é que a gente insiste com as pessoas. A insistência que a gente faz para a pessoa entrar no negócio e usar os produtos é uma insistência no bom sentido, porque a gente acredita que a pessoa, que vai ser bom para ela. O manual diz o seguinte, quando a pessoa diz não, não elimina o cara de cá, põe o cara de novo na lista. Vocês têm lista, não têm? A Rosana falou que tem que ter lista escrita, não é? Não adianta estar lista na cabeça nem na agenda. Põe a pessoa de novo na lista, volta a fazer contato daí há quanto tempo? Seis meses, mais ou menos. Vocês já ouviram pessoas que falaram não entrar depois? Sim. Portanto, convide todo mundo. Deixe a decisão de entrar ou não para ele. Se a pessoa resolver fazer o negócio, você passou o kit da Emo e passou o kit de capacitação, não é? Com CDs, seminário e manual. O que você fala para a pessoa? Eu falei, você esperou 40 anos para ter essa oportunidade, agora calma. Espere mais uns dias. Leia o manual, leia o manual, ouça os CDs e a gente se encontra em dois, três dias. Anote todas as perguntas que você tem. Aí é que você vai orientar a pessoa a fazer o negócio corretamente. Ela lê o manual, ela vai ver o que é sonho, ela vai ver o que é a lista, os compromissos e você tem a oportunidade de conversar com ela sobre isso. Isso que a Rosana está falando e eu estão falando aqui. Orientar a pessoa nova. Ela escreveu os seus sonhos, ela recortar, ela saber quais são os compromissos, ela escrever a lista e você vai orientar como é que convida. Entendeu? É assim que funciona. Não esqueça de que a pessoa tem que saber isso e entender bem o padrão de oito passos. O que funciona, está provado. Se você seguir os oito passos, é certeza que você vai para frente. Agora, quando você começa a mutilar esse espaço aí, querer passar do primeiro para o quarto, do segundo para o sexto, é muito... Às vezes, a distância é grande entre um passo e outro, você escorrega e cai. É um por um, não tem como pular. É só fazer. Eu vou convidar a Rosana para continuar aqui. Falei que a gente queria poder ensinar tudo para vocês numa tarde, a gente sabe que é difícil, eu vou acelerar. O passo número sete chama-se avaliação e planejamento ou aconselhamento. Isso é uma forma de você estar sempre em contato com a sua linha ascendente e isso eu vou reforçar o seguinte, as pessoas, às vezes, acham que vão incomodar, às vezes, não querem dar trabalho, mas a gente precisa realmente estar sempre em contato com a nossa linha ascendente, perguntar tudo, as pessoas têm mais experiência. Você vai perguntar qualquer dúvida que você tenha ou qualquer coisa nova que você queira fazer, sempre pergunte. Aconteceu no passado, por exemplo, pessoas querendo fazer a amostra de LOC, comprar um vidrinho, tem coisas que podem, tem coisas que não podem. Então, a gente tem que estar sempre em aconselhamento. O aconselhamento é legal fazer pelo menos uma vez ao mês, mas você pode fazer todos os dias. Um telefonema, uma pergunta, um e-mail, um bate-papo no MSN é sempre uma forma de você estar aprendendo com a sua linha ascendente e estar ensinando a sua linha, o pessoal do seu grupo. A única coisa que eu queria falar um pouquinho mais detalhada é sobre avaliação de metas. Essa é a hora que você vai fazer uma avaliação de metas. Porque, muitas vezes, a gente fala assim, ah, esse mês eu quero fazer 700 PVs pessoais. tem gente que fala assim, quero fazer, eu vou chegar nessa meta porque eu vou no, um exemplo, eu vou na viagem de comercialização, eu vou fazer 700 PVs. O que é você planejar essas metas? Você vai fazer 700 PVs com que produtos? Qual é a linha de produtos que você vai se especializar e aprender mais a vender? Todas, é uma linha só, é Nutrilite, é Artistry. e para você fazer 700 PVs significa vender quantos deles, por exemplo. Você tem que ter um número. Ah, para fazer 700 PVs eu preciso vender tantos deles, tantos calmags e você tem que ter isso definido. Para eu vender isso eu preciso ter quantos clientes? Quantas pessoas comprando? Aí você vai voltando, você faz a sua meta dos 700 PVs e depois você começa a destrinchar isso voltando para trás para saber diariamente qual vai ser a sua atividade, qual é a sua meta diária. Quantas pessoas você vai ter que contatar, quantas pessoas você vai vender, quantos produtos por dia você vai vender para poder chegar naquela meta global. Mas mantenha sempre, questione, se você falar assim, ah, eu tive uma ideia, eu vou falar que agora as pessoas não usem mais terno e gravata e vão de camiseta polo e bermuda. Qualquer ideia que você tenha, sempre consulte o seu upline, porque ele vai ter mais experiência, ele tem uma história, uma vivência nesse negócio muito grande. E, por último, para terminar, para fechar esse padrão de oito passos, o passo número oito, é a duplicação. Qual é a nossa função aqui? É a gente, e de cada um de vocês, é aprender esse padrão de oito passos e ensinar os pessoas do nosso grupo a fazerem esse padrão. Isso chama-se duplicação. É a gente ensinar e ensinar e ensinar de forma repetidamente. Sempre lembrando que tudo que a gente fizer vai ser duplicado e tudo que a gente não fizer também vai ser duplicado. Você vai ser o exemplo do seu negócio. do seu negócio. E aí E aí E aí E aí O que é isso?